E aí Piazana, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre o sexto dia da nossa saga como motorista Uber Então, meu sexto dia foi ontem segunda-feira Outros Ubers já haviam comentado que segunda-feira é meio ruim, é meio fraco o movimento, que não dá muito e realmente é Eu fiquei 6 horas e 15 minutos online Ganhei R$120,24 e fiz só 12 viagens Então, 12 viagens em 6 horas é bem pouco mesmo e o valor foi bem pouco Então, foi relativamente normal o começo Fiquei online às 5 horas, chamou bem até às 7 Lá pelas 7 e pouco parou de chamar, parou total 7, 8, 9 Começou a chamar na saída das faculdades lá pelas 10 horas Então, foram praticamente 2 horas parados Um dia normal teria dado mais dinheiro e mais viagens Não sei se eu vou continuar fazendo às segundas-feiras Beleza? Mas deu, eu queria ganhar R$100,00, acabei ganhando R$120,00 Fui para casa tranquilamente com os meus R$120,00 no bolso O que aconteceu de diferente? Eu estava... peguei uma mulher no portão para levar até Santa Felicidade E me chamaram lá no meio de Campo Magro e ia ter que me deslocar 15 minutos Falei, nem a pau, nem conheço o lugar, não vou entrar Era uma rua sem saída, estranho Cancelei a corrida, fiquei offline Vim embora para o lado ali do Batel Então, é isso aí Tocou para a quebrada, para a região metropolitana Para lugar que vocês não conhecem e não vão pesado Já era a noite, estava escuro, eu não fui Ah, você perdeu algo de ganhar tanto Não, eu deixei, eu perdi de ganhar Mas também não rodei até no meio do braço Imagina, eu rodo 15 minutos com o carro Chego lá, faço uma corrida de R$5,00 Não ganhei do mesmo jeito, entendeu? Então não fui O que aconteceu? Ah, uma mulher me chamou em frente ao Hospital Pequeno Príncipe Cheguei lá, parei o carro Parei numa vaga lá, é meio ruim de estacionar Parei, liguei o alerta, liguei para ela Ela falou, ah, estou aqui no quinto andar e estou descendo Putz Beleza, né? Falei que estava esperando Esperei Um minuto, dois minutos, três minutos Quatro minutos, cinco minutos Cancelei a viagem Estava saindo Desce uma mulher na rua Ei, e aqui? Já era, bicho Cancelei a viagem e fui embora Levei meus R$3,75, entendeu? Na chuva, esperando Um monte de chamadas chegando Fiquei lá A mulher ainda estava no quinto andar Se ela pegasse do quinto andar e descesse Dava tempo de cinco minutos Mas ela com certeza estava fazendo outra coisa Chamou o Uber Então fica a dica aí também para os passageiros Se você está Muito dificilmente O Uber vai levar mais de cinco minutos Para chegar até você Então já esteja pronto para sair Beleza? Então foi isso aí R$120,00 em 6 horas e 15 Valeu, pesada Tudo de bom para vocês Tchau, tchau Tchau